Andando com a minha voz Vou caminhando pelas ruas do Luanda Tão simples, tão bom Consigo ver os teus olhos no ar Comigo danças Comigo sentas No morro da luz A bonica sombra e a lua Se bem que ninguém me vê No fundo eu sou teu Compreendo a tua emoção Todos isto é minha letra Ao som de nóis Os caos passam E o nosso sentimento não A cada passo que eu dou A perfume do teu ver Memórias Memórias disso, daquilo Saindo na esquina da praça Distante de ti Comparo o meu olhar com o teu Será que tens o meu Lembra-me da sorte Que Deus me deu Chegaste cedo A tua bancada Está vazia Está vazia Não vendeste nada Então eu compro por ti Não aceites o meu dinheiro Só aceites o meu amor Quanto mais fiel Mais linda tu te tornas Quero ficar Sentado Contigo Olhando para o teu negócio Na esquina da praça Do-do-do-do Ba-pa-pa-pa Ajameu 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 Tra-do-do-do Ba-pa-pa Ajameu A ajameu Ajameu Yeah Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri